Olá, vamos agora acompanhar fatos marcantes da história do trabalhismo e do Partido Trabalhista Brasileiro. Memória PTB Fundado por Getúlio Vargas em 15 de maio de 1945, o PTB surge como principal resposta aos anseios da população por um sistema político que privilegiasse o capital nacional e desse garantias ao trabalhador através de uma legislação regulamentadora de seus direitos. Ao mesmo tempo em que o país se democratizava, partia para a implantação de grandes projetos industriais de base que modificariam sua própria face. O PTB nasce nesse momento, junto com uma nova Constituição, a de 1946, e coloca como fundamento a ênfase na valorização da força de trabalho. A formalização do Partido Político assambarcou as teses já aplicadas no governo trabalhista de Vargas, com ênfase nos princípios do solidarismo cristão, ou seja, a valoração das duas forças motrizes, o capital e o trabalho, e a harmonização de suas relações. Mas vamos entender o contexto histórico que levou à formação do PTB. Vargas governava o país desde 1930, e com a instauração do Estado Novo, em 1937, a nova Constituição quebrou o princípio de harmonia e independência dos três poderes. Além disso, extinguiu os partidos políticos e instituiu o regime corporativo sob a autoridade direta do presidente. Com isso, a oposição ao presidente aumentava dia a dia. Em 1938, Vargas ainda enfrentava uma rebelião, a última de seu governo. Sentidos-se traídos pelo presidente, que decretaram o fechamento de todos os partidos políticos, inclusive a ação integralista brasileira, integralistas mais exaltados planejaram um ataque ao Palácio do Governo, para assassinar Vargas e assumir o poder. Em 11 de maio de 1938, eclodia a revolta integralista, com a invasão do Palácio Guanabara. A guarda do Palácio resistiu ao primeiro ataque, e em seguida, o presidente e sua família reagiram de dentro do Palácio, sustentando o combate durante cinco horas, até a chegada de reforços. Com a derrota, muitos integralistas foram presos. Em 1 de maio de 1940, o presidente Vargas estabeleceu o salário mínimo obrigatório, com níveis diferenciados, conforme a região do país. Além disso, providenciou a construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso e da Companhia Siderúrgica Nacional. O desgaste político que o regime vinha sofrendo, acelerado pela violência policial, que marcou a época, foi suavizado pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Todavia, uma vez terminada a guerra, as modificações profundas pelas quais passou o mundo entravam em contradição com o regime ditatorial vigente no Brasil. A derrota do nazifascismo propiciou, em muitos setores da sociedade brasileira, pressões pela redemocratização das instituições. Temendo perder o poder, Getúlio Vargas antecipou-se aos seus adversários, tomando iniciativas democratizantes. Em fevereiro de 1945, o ato adicional marcou eleições gerais e, em abril, determinou a anistia, permitindo a livre organização dos partidos políticos. É neste contexto que Getúlio Vargas funda o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, destinado a neutralizar os comunistas. Ao mesmo tempo, Vargas procurava apoiar-se no seu prestígio junto às massas populares, pois sentia uma movimentação de líderes militares, antigos aliados, para derrubá-lo. Em 28 de maio de 1945, foi determinado que haveria eleições para presidente e para uma assembleia constituinte. Enquanto isso, Vargas, apoiando-se na classe operária, nos sindicatos e na força crescente dos comunistas, incentivava um movimento continuista, que seria denominado queremismo, por causa do slogan Queremos Getúlio. Temendo que a pressão popular pudesse alterar o processo de afastamento do presidente, os generais realizaram um movimento, depondo Vargas em 29 de outubro de 1945. Retirado em São Borja, Getúlio apoiou Eurico Gaspar Dutra, que se elegeu tranquilamente, derrotando o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN. Vargas se elegeu ainda senador por seu estado. Na verdade, ele foi eleito deputado federal por sete estados e senador pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo, optando pelo Senado Federal. Fundado o PTB, Getúlio Vargas reaglutina os trabalhistas e pavimenta sua volta ao poder, em 1950. Bom, amigos, por hoje é só. Hoje acompanhamos uma fração mínima da grande história do Partido Trabalhista Brasileiro. Não deixe de acompanhar o nosso programa Memória PTB. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto